E continuando com a nossa série de vídeos aí pra cabelos bastante sensibilizados pra corte químico, cabelo extremamente poroso, hoje eu separei seis finalizadores nacionais fantásticos, maravilhosos, que eu super recomendo aí pra esse tipo de fio. Então se tu gosta desse tipo de vídeo, deixa aquele joinha, né, que isso ajuda demais a divulgar e ajuda muito aí no crescimento do canal. E eu venho trazer então esse top aí de acordo com a ordem de preferência. Vou começar então com o finalizador da linha Mais Brilho da Biostratos, que não pode ser utilizado somente como finalizador, tá? Ele também pode ser utilizado como um acidificante, já que ele tem essa proposta de acidificar a nossa fibra capilar, alinhando a cutícula do nosso cabelo, melhorando o desembarasse dos nossos fios. E é excelente pra quem tá com o cabelo extremamente áspero, poroso, que embaraça, que enosa na hora que começa a fazer a higienização. Além de ser utilizado como um acidificante, ele também pode ser utilizado como finalizador. Depois que você, né, termina o seu tratamento, aplica o acidificante no cabelo, pode finalizar com ou sem fonte de calor. Ele tem um pH, gente, de somente 3.0, que é um pH super ácido e realmente muito indicado aí pra quem tá com o cabelo bastante sensibilizado, bastante poroso, que eu super recomendo pra ser utilizado em um pós-química. Outro que eu venho trazer pra vocês também da Biostratos, maravilhoso, inclusive quando você utiliza sem utilizar a fonte de calor, tá? Dá pra utilizar e deixar o cabelo secar naturalmente, que o resultado vai ser incrível. É o finalizador da linha Melchia e Colágeno, que é uma linha excepcional pra quem tá sofrendo com alta porosidade, pra quem tá com o cabelo bastante sensibilizado, porque é nesse tipo de cabelo que ela vai conseguir trazer o melhor resultado. Caso o seu cabelo não esteja tão danificado, a probabilidade é de você utilizar e sentir o cabelo um pouco áspero, com o aspecto um pouco ressecado. Mas se o seu cabelo estiver realmente bastante sensibilizado, é uma linha que vai trazer, além de tratamento, muito embelezamento pros fios. E o leave-in é um dos que mais controlam a alta porosidade. Ele deixa o cabelo bem deslizante, bem condicionado, extremamente nutrido. Ajuda muito no controle do frizz, além de doar um brilho espelhado pros nossos cabelos, gente. Com certeza, uma excelentíssima opção pra quem tá com o cabelo mais sensibilizado, pra quem tá com o cabelo poroso e com o cabelo elástico, né? Com aquele cabelo passando aí por corte químico, porque além de trazer um resultado de proteção, ele realmente traz tratamento aí pra fibra capilar. Com certeza, eu me recomendo demais. O próximo finalizador que eu venho trazer pra vocês e que é extremamente reconstrutor, que também ajuda a cauterizar a nossa fibra capilar, né? Alinhar a cutícula do nosso fio. Traz um resultado semelhante, pra mim, ao Extensionist da Kerastase. É o Serum Finalizador da linha SOS Cauterização do Boticário. Ele é liberado pra técnica de low pool e é um produto incrível. Pouquinha quantidade já é suficiente pra fazer a aplicação nos cabelos. À medida que tu aplica, tu vai sentindo o cabelo mais enrijecido, que é maravilhoso pra quem tá aí com o cabelo mais elástico e emborrachado. E quando tu finaliza com fonte de calor, o cabelo vai ficar bem deslizante, bem selado, bem alinhado, cauterizado de verdade. Um produto excelente, gente. Ele trata internamente os seus cabelos e também protege os seus fios, auxiliando nesse processo aí de alinhamento da fibra capilar, dando brilho e deixando o cabelo mais encorpado. Amo e recomendo demais pra quem tá com o cabelo mais sensibilizado. Com certeza um dos melhores nacionais que eu já utilizei nos meus fios. O próximo que eu venho trazer pra vocês é um finalizador bifásico e que deixa o cabelo bastante resistente. Tanto que esse aqui eu recomendo realmente pra quem tá com o cabelo bem fragilizado, bem sensibilizado, aquele cabelo fininho, elástico, que tá passando aí realmente por um processo de quebra capilar. Que é o finalizador da linha Antipurosidade, da Karol Kiyoki, a Left Cosméticos. Com certeza um dos mais potentes que eu já utilizei nos meus cabelos, incluindo finalizadores importados que eu também utilizei nos meus fios, tá? Ele é liberado pra técnica de low pull e é um tipo de produto que quando tu aplica no cabelo tu já vai sentir o fio mais resistente, tu já vai sentir o cabelo mais encorpado. Então se você tá com o cabelo elástico, o cabelo emborrachado, o cabelo quebrando por falta de massa capilar, com certeza é o finalizador que vai fazer muita diferença no teu cabelo desde a primeira aplicação. E também dá pra utilizar com fonte de calor ou deixar o cabelo secar naturalmente, que o resultado de tratamento vai ser igual, tá? Excelente opção aí pra quem tá com o cabelo bem sensibilizado. E no nosso primeiro lugar eu venho trazer um que faz parte da minha vida, porque eu utilizei ele numa época bem obscura aí que o meu cabelo passou, que é o óleo bifásico da Avon, gente. Gente, pensa num produto maravilhoso e baratinho e que realmente consegue trazer um excelente resultado pra cabelo bem sensibilizado, esse óleo vale super a pena o investimento. Inclusive comprei mais um, eu tô esperando chegar, né, porque as coisas lá vão, demoram um pouquinho. Mas é um óleo incrível, ele tem óleo de argã, óleo de coco, óleo de marula e óleo de camélia. É uma composição maravilhosa. É aquele tipo de óleo que também controla muito a alta porosidade, que deixa o cabelo bem resistente. Quanto mais tu utiliza, melhor vai ser o resultado, mas tu já vai sentir um excelente resultado na hora da aplicação. Tá com o cabelo extremamente sensibilizado, extremamente poroso, pra ser utilizado em um pós-química, ele é excepcional. Com certeza um baratinho que vale demais a pena o investimento, que eu amo e que eu recomendo também. E esses são os meus cinco finalizadores favoritos pra quem tá com o cabelo bastante sensibilizado. Coloca aqui pra mim nos comentários os nacionais que vocês mais amam, que vocês mais sentem, que traz resultado de tratamento, controle de porosidade, fortalecimento aí pra fibra capilar. Porque como eu falo, né, gente, dica boa, dica compartilhada. E se gostou do vídeo, né, não esquece de sair sem desavaliar. Um beijão e até a próxima.